O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. A realização de O Livro dos Espíritos ocorreu através de um grande trabalho de psicografia. Hoje veremos sobre essa ferramenta sublime de intercâmbio entre o mundo espiritual com o corporal. Confira. Nós estamos estudando as reuniões mediúnicas e os vários tipos de mediunidade. Na aula de hoje, nós estudaremos a psicografia, essa importante faculdade fundamental para o movimento espírita e que é uma das faculdades mais vilipendiadas nos nossos dias. E nós veremos por que que essa faculdade tem sido tão vilipendiada. Começaremos os nossos estudos com o livro dos médiuns, de Allan Kardec, nos capítulos 15, 16 e 19, que Allan Kardec aborda a questão da psicografia. Allan Kardec faz a divisão dos médiuns escreventes, hoje chamado de psicógrafos, em mecânicos, semi-mecânicos e intuitivos. Vejamos inicialmente os mecânicos, são aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que nenhuma consciência tem do que escreve. São muito raros, são aqueles médiuns que escrevem de forma automática e só vão tomar conhecimento daquilo que escreveram depois que todo o texto está concluído. Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste último. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer. E para, assim, ele acaba. Então é totalmente mecânico o processo. O médium funciona aí quase como uma máquina de escrever. É claro que ele não é uma máquina porque, apesar de ser um processo involuntário, passa o conteúdo, todos os fenômenos de efeitos intelectuais, como a psicografia, psicofonia, passam pela mente do médium, mesmo nos casos de psicografia mecânica. Só que a diferença é que o médium só vai saber do conteúdo depois que termina a comunicação. Nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médiums chamados passivos ou mecânicos. É preciosa esta faculdade por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então é uma faculdade que prova realmente que o fenômeno mediúnico é real. No sentido de que o médium não tem a mínima noção do que está escrevendo. Há casos do médium, por exemplo, Mirabelli, que ele psicografia, psicografava textos diferentes com as duas mãos simultaneamente. Com a mão direita e com a mão esquerda, sendo destro, não sendo canhoto. Textos diferentes e ele não tinha consciência nenhuma. Para esse tipo de fenômeno é necessário ser médium mecânico, porque senão ele embaralharia os textos. Quem escreve são os espíritos e, claro, o médium só vai saber o que foi escrito depois de ler cada texto. São fenômenos muito interessantes e que comprovam a própria mediunidade. Os médiums semi-mecânicos, que são os mais comuns, são aqueles cuja mão se move involuntariamente, mas que têm instantaneamente consciência das palavras ou das frases, à medida que escrevem. Então é o médium que a mão se move automaticamente. Só que ao mesmo tempo que ela se move escrevendo o conteúdo, ele participa sabendo previamente aquilo que está sendo escrito. Como se alguém ditasse para ele e ele fosse escrevendo. Mas, na verdade, é um impulso automático da mão. Quem impulsiona a mão do médium é o espírito. Só que tudo passa pela mente do médium, simultaneamente ao próprio, no momento da escrita. Diferente do anterior, que o processo é todo mecânico, mas que o médium só vai saber depois que lê o texto ao final da tarefa. O médium que escreve em outra língua e aquela escrita especular, que só dá para ser vista através do espelho, normalmente são os médiums mecânicos. O semi-mecânico poderia escrever em outras línguas, sim, se ele já tiver conhecimento prévio dessa língua. Mesmo que não seja na existência atual, mas em existências anteriores. É o mesmo processo chamado de xenoglossia. A xenoglossia é o médium psicofônico que fala outras línguas. Agora, para que ele fale outras línguas, é necessário que ele já tenha tido uma experiência com aquela língua, mesmo que no passado espiritual. O mesmo processo se dá com a escrita. Para escrever em outra língua, é preciso que o médium já tenha um conteúdo prévio daquela língua, mesmo os mecânicos. A questão da escrita especular é apenas uma habilidade do espírito comunicante que é capaz de direcionar a mão do médium para a escrita especular. Ela é uma habilidade específica do médium, porque nem todos os médiums teriam essa capacidade. Mas ela não tem a ver com a língua em si. Tem a ver com a habilidade do médium e do espírito comunicante. Mas é só médiums mecânicos ou semi-mecânicos que teriam essas possibilidades. O intuitivo, como ele escreve com a própria movimentação dele, aí já não seria possível um processo assim. Médios intuitivos são aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Diferem dos médiums inspirados em que estes últimos não precisam escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. São muito comuns, mas também muito sujeitos a erro, por não poderem muitas vezes discernir o que provém dos espíritos do que deles próprios emana. Então o médium intuitivo é aquele que recebe pela intuição aquilo que vai ser escrito. Então o pensamento precede a escrita. No mecânico, o pensamento só vai acontecer depois da escrita, porque o médium vai ler o que foi escrito somente depois. Na semi-mecânica, o pensamento é durante a escrita. Vem o pensamento, o médium, ao mesmo tempo que ele está escrevendo, ele já vai pensando no conteúdo. No intuitivo, o pensamento vem antes e aí o médium vai e escreve. Kardec faz uma distinção entre intuitivo e inspirado. Inspirado é aquela pessoa que recebe inspiração, que ela pode escrever ou não. A inspiração é uma forma sutil da própria mediunidade intuitiva. E Kardec continua falando dos médiums intuitivos, quando ele diz, mas sendo assim, diz se há nada a prova, seja um espírito estranho quem escreve e não um do médium. Efetivamente, a distinção é às vezes difícil de fazer-se. Porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia é possível reconhecer-se o pensamento sugerido por não ser nunca preconcebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada e a miúde é contrária à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. Então, o que vai diferenciar bem a questão da psicografia intuitiva é o escrito ser superior à capacidade do médium, a fluidez com que o processo acontece. Então, há como diferenciar ideias do próprio médium, ideias que são intuídas. Normalmente, a fluidez, salvo se a pessoa for um escritor que tiver também capacidade da fluidez, ela costuma ser maior quando ele está sendo intuído ou inspirado do que quando é ele próprio que escreve. Então, tudo isso vai fazendo com que o médium saiba distinguir uma situação da outra. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Esse, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele e, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Tal, precisamente, o papel do médium intuitivo. Então, esse fica... Todo pensamento passa pela sua mente, pelo seu cérebro, só que é um pensamento estranho a ele. Muitas vezes com ideias até que ele pensava que fossem o contrário, contrárias à ideia dele ou muito superior às ideias dele. Os médiums inspirados, que é aquela categoria, que seria uma subcategoria do médium intuitivo. Todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, recebe, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiums inspirados. Esses, como se vê, formam uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. Normalmente, o inspirado, a mistura de inspiração que vem dos espíritos e dele mesmo, do próprio médium inspirado, no caso. Porque a intuição, nesse caso, é muito mais sutil. A capacidade de distinguir o pensamento dele do pensamento dos espíritos vai ser bem mais difícil. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento deste último gênero. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. Muitas vezes, nós somos inspirados até para situações do nosso dia a dia, situações importantes e que, normalmente, nós rechaçamos essas inspirações do nosso anjo de guarda, de benfeitores espirituais que nos influenciam para o bem. E quase sempre seguimos aqueles que nos inspiram para o mal, pelas características próprias da humanidade terrestre. Então, cabe a nós saber a distinção entre um pensamento sugerido e o outro e buscar, realmente, focar no bem. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, as resoluções que devamos tomar. Sob esse aspecto, pode dizer que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Então, aqui a fala de Kardec é muito clara que todos nós somos médiuns porque todos nós, de alguma maneira, temos a influência dos espíritos, sejam daqueles que desejam o mal, sejam daqueles que nos desejam o bem, principalmente o nosso anjo de guarda. e que se nós buscarmos sempre pela oração a inspiração, eles estarão nos inspirando, nos auxiliando a direcionar a nossa vida adequadamente. Que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança em caso de necessidade e muito frequentemente se admirará das ideias que lhes surge como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor, se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trate esta, em que, se tal ideia existira na mente, essa pessoa seria senhora de a qualquer momento utilizá-la e não haveria razão para que ela se não manifestasse à vontade. Então, muitas vezes, nós temos essas inspirações, inspirações salutares para conduzir a nossa vida de forma adequada e que, muitas vezes, nós não valorizamos, nós não utilizamos esses recursos. Como Kardec sugere aqui, orienta, é muito importante que, todas as vezes, que nós entramos num dilema na nossa vida, que nós invoquemos com fervor e confiança o nosso anjo de guarda, não é qualquer espírito. Há uma tendência por atavismo no movimento espírita, nós queremos orientações de Joana de Andes, Dr. Bezerra de Menezes e outros que, muito provavelmente, não vão estar disponíveis naquele momento. E aí, vem espíritos mistificadores no lugar deles. É a invocação que Kardec está falando aqui é para o nosso anjo de guarda, cujo objetivo principal é de nos orientar. Eles sempre estarão dispostos a nos auxiliar se nós buscarmos, pelo pensamento, a presença deles. Faz a pergunta se é pelo pensamento e sentimento baseado nas palavras fervor e confiança. Sim, porque o que é fervor? Fervor é a fé convicta. Nós trabalhamos a fé convicta no curso A Prática da Mediunidade com Jesus. Aquela fé baseada na confiança em si mesmo, confiança na vida e confiança em Deus, em que nós desenvolvemos a fé convicta. Está intimamente ligada à confiança, mas é um processo mais profundo que a simples confiança. A somatória da confiança em si mesmo, da confiança na vida e confiança em Deus, ao mesmo tempo, no nível do saber e do sentir, gera o fervor que é a fé convicta. Que quando a pessoa faz a parte dela, aí os benfeitores farão sempre a parte dele. O que nós devemos sempre evitar é o movimento de querer entrar numa postura mística de simplesmente pedir para os espíritos fazerem aquilo que é da nossa alçada. Por isso Kardec fala do fervor e da confiança. Não é uma confiança cega. Eu vou pedir sempre e eles vão fazer sempre para mim aquilo que é da minha alçada. Mas eles sempre coadjuvarão os esforços que nós mesmos fizermos. Vejamos agora uma comunicação de Herácio e Timóteo muito significativa a respeito da questão da psicografia. É uma comunicação que está no livro dos médiuns, que trata de algumas questões básicas para entender o processo da psicografia e vermos que ela não é um processo automatizado, como muita gente pensa. Vejamos aqui o texto. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer mecânicos ou semi-mecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns, da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Então aqui Herácio e Timóteo vêm colocando que, independente do tipo da psicografia, mecânica, semi-mecânica ou intuitiva, a comunicação se dá pelo pensamento. Pensamento do espírito comunicante com o pensamento do médium receptor daquele conteúdo. O processo nunca vai ser automático, mesmo na psicografia mecânica. Há sempre a participação dos conteúdos da mente do médium que está auxiliando na comunicação, porque ele é um espírito encarnado. E como Herácio e Timóteo dizem aqui, a comunicação entre os espíritos é uma comunicação que se dá pensamento a pensamento, mente a mente. Continuemos com a reflexão. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. Aqui no caso, espíritos desencarnados. E todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo o suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isso em razão de suas faculdades intelectuais. quer dizer que tal pensamento, tais ou quais espíritos o podem compreender, em virtude do adiantamento deles, ao passo que para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormite no fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Então, aqui o que Herácio e Timóteo estão querendo dizer. Se a comunicação é pensamento com pensamento, o que vai garantir a percepção do pensamento é a capacidade evolutiva de cada espírito. Se isso é válido para a comunicação entre os espíritos desencarnados, é válido também para a comunicação dos desencarnados para o encarnado. Por isso que o processo não é automático. É necessário que o médium tenha uma bagagem espiritual de conhecimento para favorecer a própria psicografia. Porque tem muita gente que pensa que a psicografia, o médium não precisa ter conhecimento de gramática, não precisa ter conhecimento das questões importantes da vida, de história, de todos os conhecimentos significativos da vida humana para ser intérprete dos espíritos. Afinal, eles dizem, mas são os espíritos que escrevem. Sim, os espíritos escrevem, mas sempre com o conteúdo que eles encontram no médium. Se eles não encontrarem o conteúdo, o que vai acontecer? Eles podem até em casos especiais sobrepujarem isso, como é o caso dos espíritos que escrevem por médiums analfabetos. Muito comum na época de Allan Kardec e no início do século passado, no nosso país também. Tem médiums analfabetos que escreviam. Mas é um verdadeiro desafio para o espírito fazerem isso, porque precisam de ter uma desenvoltura com o médium muito grande. Mas, normalmente, esses médiums analfabetos, eles não são analfabetos em outras existências. Eram analfabetos, isso os benfeitores colocam no livro dos médiums. Eles já tinham sido alfabetizados no passado, então já manejavam de uma certa forma a escrita. E aí os espíritos podem se utilizar deles. Isso é importante a gente refletir, por quê? Porque todo fenômeno de ordem intelectual vai passar pela mente do médium. Porque senão seria um processo, uma faculdade de efeitos físicos. Há de efeitos físicos, sim. Mas há de efeitos intelectuais, não. Inclusive a psicopneumatografia, que é aquela escrita direta, os benfeitores consideram fenômenos de efeitos intelectuais. Apesar de ser utilizada apenas o ectoplasma do médium, eles colocam também no rol dos efeitos intelectuais, porque produz algo intelectual. Só que é bem diferente da psicografia, que vai passar diretamente e não indiretamente pelo médium. Nesse caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem não o compreenda do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado. Se fôssemos forçados a servir-nos dele, por quanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Então, aqui ele vem colocando também a questão, o médium encarnado, ele vai favorecer a colocação do pensamento em palavras. Então, as palavras são luvas que decodificam, que versem o pensamento. Então, na psicografia, isso vai facilitar a comunicação com os encarnados. Exatamente, porque o espírito, como ele se comunica pelo pensamento, o pensamento ele é tudo. As palavras, de uma certa forma, elas reduzem o pensamento. Mas como a nossa linguagem não existe, a nossa comunicação não existe sem a linguagem que é feita por palavras, os espíritos necessitam de utilizar dos médiums e quanto mais os médiums estiverem atualizados no pensamento da sua comunidade, do seu tempo, mais facilmente será a comunicação, como foi o caso relatado de Joana de Anjos, que já desencarnou há mais de 150 anos e está antenada, como se diz os jovens. Antenada, porque ela fala de Facebook, de Twitter, da internet, com uma desenvoltura, parece que ela está acompanhando todos os detalhes, parece não, com certeza está, da dimensão espiritual, tudo aquilo que acontece no mundo físico. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, obtidos em vidas anteriores, de natureza nos facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos. Vamos fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas. Então, vejamos aqui a fala de Timóteo e de Herácio, muito significativa, principalmente em nossos dias, que está se banalizando cada vez mais a psicografia. Pessoas com conhecimento parco de doutrina espírita querem ser médios, psicógrafos, ainda produzindo livros que são publicados aos quilos hoje em dia. Então, a necessidade de quê? Para que o espírito comunique-se que o médium já traga uma bagagem do passado, que ele seja um estudioso no presente da própria doutrina, um estudioso das atividades sociais, de tudo aquilo que acontece no dia a dia, para que ele possa ter o que oferecer para os espíritos. O processo, como nós estamos vendo, não é tão mecânico como as pessoas falam. E aqui, Herácio e Timóteo fazem uma analogia. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda, isso quer o médium seja intuitivo, quer ser mecânico ou inteiramente mecânico. Então, quando o médium traz essa bagagem, o que vai acontecer? Há possibilidades dos espíritos se utilizarem das palavras que o médium traz na sua mente para fazer com que o pensamento, que é tudo, seja transmitido pela palavra. Então, eles trazem os pensamentos. Os pensamentos, eles são sem vocábulos, sem palavras. Encontra no médium toda uma estrutura de palavras. E aí, eles vestem esses pensamentos com as palavras que têm na mente do médium. Se não houver toda uma bagagem do médium, é possível uma comunicação esporádica aqui e acolá, sim, mas não uma comunicação psicográfica que seja realmente efetiva, principalmente que vá produzir livros que sejam edificantes, que sejam construtivos. Vencer os obstáculos materiais é vencer aquilo que o médium coloca. Se o médium tem um vocábulário muito pobre, não vai ser um grande obstáculo material para os espíritos? Se o médium não conhecer da língua que ele é o psicógrafo, nem da própria língua, a mãe dele, vai ser um grande obstáculo para os espíritos. Eles podem, em alguns casos, sobrepujar esses obstáculos, sim, mas não vão impedir que os obstáculos aconteçam, porque não depende deles, depende, no caso aqui, dos médiums. Essa razão, porque seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Com efeito, se bem o pensamento lhe seja de todo estranho, se bem o assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move, se bem o que nós queremos dizer não provenha dele, nem por isso deixa o médium de exercer influência no tocante à forma pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. Então, aqui, o que Gerasto e Timóteo estão falando? Eles estão falando do processo anímico que acontece junto com o mediúnico em todos os fenômenos de efeitos intelectuais. Por quê? Em todos os fenômenos de efeitos intelectuais, o pensamento, as ideias, vão passar primeiro pela mente do médium. Ao passar pela mente do médium, o que vai acontecer? Ela vai impregnada da sua forma de ser. Por isso que existem algumas nuances em comunicações de espíritos diferentes que são próprias do médium. Por exemplo, Chico Xavier, quando psicografava as mensagens de parentes desencarnados, principalmente das mães, ele quase sempre, todas as comunicações, começava com minha querida mãezinha. Será que todos os jovens, mesmo na época do Chico, chamavam as mães de querida mãezinha? Não, aquilo era do Chico, era a forma como o Chico tratava a mãe dele, então ele colocava aquilo sem gerar nenhum problema com relação à comunicação, porque era só uma frase afetuosa. Então, era dele, era o jeito dele, é o que o Herácio e Timóteo colocam nesse texto. Ele passa o jeito dele sem atrapalhar ou interferir na comunicação em si. Era um jeito anímico de convidar o espírito a tratar a mãe de querida mãezinha? Sim, poderia ser, porque era a forma como ele tratava a mãe dele. E aí, claro, ele emprestava isso para o espírito, mesmo que não fosse do espírito. E muitas vezes, nas comunicações, quem já leu essas comunicações, lá na metade da comunicação, até o espírito chamava a mãe de um outro nome, ou de um apelido, ou de uma outra forma carinhosa, para se fazer percebido que era ele realmente. Na maioria das vezes, mudava-se o tratamento, porque no primeiro momento era próprio do Chico, e depois do próprio espírito chamar a mãe. Vejamos agora o estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 1, intitulado O Psicógrafo. É um capítulo muito significativo, que André Luiz faz um estudo de como funciona a psicografia, vendo na dimensão espiritual. Nós vimos no livro dos médiuns os mecanismos mais básicos da psicografia. Agora vamos adentrar em algumas sutilezas do próprio processo. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos, preponderam os fatores morais. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino do lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Então, vejamos o que Alexandre está querendo dizer aqui. Esse texto aqui é de Alexandre, reportado por André Luiz, no livro Missionários da Luz. Ele coloca que, em todos os fenômenos mediúnicos, o que prepondera são os fatores morais. E aí, todos os médiuns que são convidados a se moralizar, sendo fiel ao mandato superior, o que vai acontecer? Tudo isso vai propiciar aos espíritos que vão se utilizar desses médiuns, clareza e serenidade como o espelho cristalino do lago. Por quê? O fenômeno mediúnico, como nós acabamos de ver no texto de Timóteo de Erasto, não é automático. Ele vai precisar passar pelo médio como um canal. Então, o médio como um canal, é como uma torneira. Pela torneira passa-se a água, não passa-se a água. Se a torneira estiver suja por dentro, o que vai acontecer com a água? Ela suja-se também. Então, a mediunidade, o médio funciona como uma torneira. Se essa torneira não se moraliza no sentido de que o médio não faz esforço de se moralizar, o que vai acontecer? Toda a água que passar, mesmo cristalina, vai se sujar. E o médio é responsável por isso. Agora, numa torneira suja, será que os benfeitores espirituais, uma torneira suja que não queira se alimpar, os benfeitores espirituais vão se ocupar dela? O que vocês acham? Normalmente, eles deixam o médio, entregue a ele mesmo, e esse médio vai acabar sendo utilizado por espíritos mistificadores, espíritos enganadores. Por isso, a necessidade dos fatores morais. Continuemos com o Alexandre. Indicando o médio, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem. Dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde se encontram interesses diferentes. Então, vejamos esse parágrafo aqui, muito significativo no caso da psicografia. Então, ele diz, O irmão que estava ali psicografando, para psicografar, ele não é um aparelho. Então, não existe aparelho mediúnico do ponto de vista estrito. Só do ponto de vista simbólico utiliza-se esse termo. Por quê? O médio tem vontade própria, tem sentimentos próprios, tem tudo próprio. Então, como o Alexandre diz, ele deve ser tão livre quanto o espírito desencarnado. Livre no sentido de que ele é um espírito livre, que está ali de boa vontade para servir. Pelo menos deveria. E aí, nesse movimento de boa vontade, o que ele necessita de desenvolver? Renúncia a si mesmo, abnegação e humildade. Tudo aquilo que nós já trabalhamos no curso, a prática da mediunidade com Jesus. Renunciar a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Não é renunciar à própria vida, no sentido humano do termo, mas renunciar a uma série de coisas de uma pessoa comum. O médio nunca vai ser uma pessoa comum. Ele é uma pessoa normal e incomum. Normal no sentido de que ele vive no mundo, mas não deve viver para o mundo. Aí entra a questão da renúncia. A renúncia a uma vida puramente mundana, como qualquer outro. abnegação. Abnegação é dar de si mesmo, doar-se. E humildade, para quê? A Alexandre coloca logo em seguida, para que ele possa calar, para que outros falem. Por quê? Porque se ele quiser falar dele, por ele mesmo, o que vai acontecer? Ele vai interferir na comunicação mediúnica de uma forma muito prejudicial. Porque uma coisa é ele colocar algo dele. Não é possível não vir. Outra coisa é ele querer colocar ideias dele. Aí gera aquilo que se chama de pensamento intruso. Muitas vezes o pensamento do próprio médio, impedindo que o espírito comunicante fale. E aí acontece muitas vezes, quando o médio está escrevendo coisas superiores à capacidade dele, ou coisas que contrariem a forma como o médio está vivendo. Muitas vezes ele acaba interferindo. E, é claro, espíritos bons, espíritos superiores, não vão ficar com esse tipo de médio durante muito tempo. Se o médio preconceituoso não se abre para a flexibilidade mediúnica, exatamente isso. Porque o preconceito são as ideias preconcebidas. Se ele tem ideias preconcebidas, ele não vai se deixar, não vai deixar que os espíritos venham e colocam ideias contrárias às ideias dele. Então, não vai ser o médio, dificilmente ele vai chegar nessa condição de médio seguro. Aquele médio que deixa que as ideias dos espíritos fluam e se calem, calam na própria ideia. Ele não alcança essa condição, porque ele vai ficar sempre com o pé atrás em relação ao que os espíritos possam produzir. Porque ele tem ideias preconcebidas. Continua Alexandre. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhes os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz e lativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a cooperação redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Então, como diz Alexandre, é necessário que o médium doe de si mesmo. Ele doe a doar dos seus recursos interiores, tolerância, humildade, disposição fraterna, paciência e amor cristão. Agora, ao mesmo tempo que ele doa, ele recebe muita ajuda para, como diz Alexandre, ter paz relativa, ter o pão à mesa, para ele, para a sua família, quando é o caso do médium que tem a família, ele vai receber muita ajuda dos benfeitores, para que ele possa ajudar. E aquele princípio da oração de Francisco de Assis, é dando o que se recebe. Então, ele se doa, e ao mesmo tempo recebe ajuda, para poder continuar doando, e cria-se um círculo virtuoso, muito bonito, de doação e de recepção, entre o médium e os espíritos que se utilizam dele. Nesse ponto da conversação, convidou-me a aproximação do aparelho mediúnico, e colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou, Observe, estamos diante do psicógrafo comum, antes do trabalho que se submete, nesse momento, nossos auxiliares, já lhe prepararam as possibilidades, para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem, não será simplesmente tomar a mão, há processos intrincados, complexos. Muita gente que acha que mediunidade, psicografia, só o espírito vem, toma a mão e pronto, escreve. Vejamos o que acontece, há todo um trabalho de preparação muito profundo, inclusive, a saúde do médium, é muito cuidada pelos espíritos, para que ele esteja bem, na própria psicografia. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético, de sua personalidade vigorosa, e passei a observar no corpo do intermediário, um grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual, superaram os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz, transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Então, vejamos, todo o corpo, o nosso corpo físico, assim como o perispírito, ele é um conjunto de energias. André Luiz está observando, tanto o corpo físico do médium, quanto o seu perispírito, da dimensão espiritual, no fenômeno, no caso aqui da psicografia, que é válido para a psicofonia também, que nós veremos, nas próximas aulas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações dos desenhos caprichosos. Os lobos centrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tenues ramificações, constituíram elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Então, vejamos, todo o cérebro do medianeiro se iluminou. A própria coluna, a medula, estava iluminada como um extenso pavio, como que a Leandra Luiz compara aqui, iluminando o próprio cérebro. E todo esse conjunto de vibrações, por quê? Todo fenômeno de efeitos intelectuais, o cérebro vai ser o grande órgão de sustentação desse processo. Porque, na verdade, não é a mão, propriamente, que escreve. É o cérebro que usa a mão. Então, o espírito vai utilizar do cérebro do médio e vai utilizar da sua mão. Por isso, todos esses fenômenos acontecendo no cérebro. Nesse concerto sobre a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados intensos. A epífise é a grândula, chamada grândula da vida mental. Ela tem pouca função do ponto de vista fisiológico-corporal. A grande função da epífise são nos fenômenos mediúnicos, nos fenômenos transcendentes do ser. Observação perfeita, indagou o instrutor, interrompendo o meu assombro. Transmitir mensagem de uma esfera para a outra no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho, entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Então, vejamos aqui algumas virtudes importantes que Alexandre fala. Esforço, boa vontade, cooperação, propósito consistente, compreensão, oportunidade e consciência. São recursos morais imprescindíveis para que a pessoa seja um bom médium psicógrafo, porque, como ele diz aqui, o processo não é automático, é todo um fenômeno de efeitos intelectuais que passa pelo médium para que possa chegar até a esfera dos encarnados. Estava admirado, acreditava que o intermediário perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo o centro glandular é uma potência elétrica, porque todo o centro glandular está ligado a um plexo nervoso que, por sua vez, está ligado a um centro de força, um chakra do nosso corpo fluídico, do nosso perispírito. então, toda a comunicação mediúnica, os chakras atuam intensamente através dos plexos nervosos e das glândulas e das glândulas endócrinas e todo um fenômeno que, ao mesmo tempo, perispiritual e do corpo físico acontece. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante, porque ela é a glândula da vida mental. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme em brionário. No futuro, todos terão mediunidade ostensiva. quando nós tivermos evolução para isso, vai ser uma conquista do espírito. A epífise, ela está muito ligada a isso. Vai ser uma glândula cada vez mais desenvolvida. Quanto mais evoluído é o ser, mais a epífise é desenvolvida. Menos fenômenos fisiológicos passam a ter o ser e mais fenômenos psicológicos, emocionais, transpessoais. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea, em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência do seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhece o custo de vida ao sacrifício dos pais. Quem olha o simples psicógrafo ali psicografando, não vê todos esses fenômenos acontecendo para que ele possa estar ali psicografando. Mas isso acontece em todas as psicografias, claro, psicografias quando são conduzidas por espíritos equilibrados, porque não vamos imaginar que todos os casos são idênticos, porque não são. Quando conduzido por espíritos equilibrados vai acontecer, espíritos benfeitores, espíritos superiores, vai acontecer isso. Não, aqui nós estamos falando de psicografia e vai acontecer também na psicofonia. Na intuição são processos mais simples do que esse. se no caso dos espíritos menos felizes, espíritos inferiores, pseudo-sábios pode gerar danos ao cérebro, à mente do médium, sim, exatamente isso. Na verdade, o que acontece? Primeiro, acontece o processo da chamada fascinação. A fascinação, o médium fica fascinado pelas ideias desses espíritos e esses espíritos, as vibrações deles não são vibrações salutárias. Agora, imaginemos o médium encharcado de fluidos desequilibrados, de espíritos que se colocam como equilibrados, mas não são. Então, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, ele vai se encharcando de fluidos deletérios, por isso que a maioria dos casos de fascinação termina em subjugação, termina em loucura para o próprio médium. porque são anos a fio intoxicando com esse tipo de energia. Da mesma forma que existem as energias salutares dos espíritos superiores que preparam o médium com todo carinho, com todo amor, porque é o médium que está fazendo esses exercícios no campo moral, o que acontece? O médium faz a parte dele e os benfeitores sempre vão fazer a parte deles. O que acontece nesses casos? Vai havendo sempre uma melhoria do médium, ele vai se tornando uma pessoa mais saudável emocional, espiritual e fisicamente. Completamente diferente desses que são instrumentos de espíritos menos felizes. Ele compara os encarnados como crianças porque muitas vezes nós nos comportamos assim. Nós vemos o fenômeno de uma forma tão superficializada e não vemos na sacralidade que deve ser visto o fenômeno mediúnico. Porque você observa, parece que é uma coisa assim, tão poeril, mas todo investimento é feito para que o fenômeno aconteça. Muito antes da reunião que se efetua, vejamos aqui toda a preparação dos benfeitores e no caso aqui era uma psicografia de espírito benfeitor. Imaginemos a preparação que é no caso da psicofonia que nós vamos ver nas próximas aulas, da psicofonia de espíritos menos felizes. É muito mais intensa do que essa inclusive. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. foi convenientemente ambientado e ao sentar-se aqui foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do trigóide, corpusculos de início, necessários ao processo de inteligência. Aqui a André Luiz está falando de partes do cérebro que são responsáveis pela questão da memória, da inteligência. Não todos esses fenômenos são realizados antes da própria manifestação em si. O sistema nervoso simpático mormente o campo autônomo do coração recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas supra-renais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Então vejamos que toda uma série de manifestações fisiológicas até o aumento da secreção de adrenalina para que o cérebro funcione com mais intensidade e efeito toda uma proteção para que manter a saúde do companheiro ou da companheira que está psicografando. Nesse instante vi que o médium parecia quase desencarnado suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar tamanha intensidade da luz que o cercava oriunda de seus centros perispirituais. como toda uma expansão energética do perispírito ele irradia a luz. Após longo intervalo Alexandre continuou sob nossa apreciação não temos o arcabouço de cal revestido de carboidratos e proteínas mas outra expressão mais significativa do homem imortal filho do Deus eterno. Então ali era o espírito encarnado se manifestando depois de cumprimentar nos ligeiramente caliço que era o espírito que ia se comunicar postou-se ao lado do médium que o recebeu com evidente sinal de alegria enlaçou-o com o braço esquerdo e alçando a mão até o cérebro do rapaz tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos como a recolher o material de lembrança do companheiro pouco a pouco pouco a pouco vi que a luz mental do comunicante se misturava as irradiações do trabalhador encarnado a zona motora do médio adquiriu outra cor e outra luminosidade então todas até o próprio espírito que vai se comunicar vai atuar também na na maquinária cerebral em todos os órgãos que vão ser necessários para a comunicação mas principalmente o cérebro na área da memória e na zona motora que impulsiona no caso o braço do médio Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano como a controlar as fibras inibidoras evitando o quanto possível as interferências do aparelho mediúnico Caliço mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho e dando sinais de profunda gratidão ao senhor começou a escrever apossando-se do braço do companheiro iniciando o serviço com as belas palavras a paz de Jesus seja convosco então aqui nós vimos assim sinteticamente como acontece o fenômeno mediúnico da dimensão espiritual a importância do aspecto moral de todo o esforço que o médio deve fazer para ser coadjuvado por benfeitores espirituais porque tudo que nós vimos aqui é o caso de médios conscientes da sua tarefa conscientes do seu papel e que se colocam predispostos a ser instrumentos de espíritos benfeitores que nem sempre hoje em dia tem acontecido principalmente no caso da psicografia vejamos agora a psicografia de livros cada vez mais nós temos psicógrafos de livros livros que nunca deveriam estar sendo publicados mas que estão sendo publicados a gente fala aquilo porque cada mês surgem dezenas deles de livros novos e que doutrinariamente deixam muito a desejar se doutrinariamente deixam muito a desejar o que está acontecendo são livros que estão sendo publicados e que são orientados por espíritos das sombras imaginemos aquilo que a Zeila perguntou agora há pouco o que acontece quando o médio se coloca como um instrumento das sombras num primeiro momento aparentemente não vai acontecer nada com esses médios aparentemente mas eles vão se encharcando de energia menos feliz até que termine as suas existências subjugadas cheio de problemas psíquicos emocionais e físicos nós vamos ver alguns textos de Ivone Pereira que talvez seja uma das maiores autoridades juntamente com Chico Xavier com Divaldo Franco que aborda a questão da psicografia Ivone Pereira uma das maiores médiuns psicográficas de todos os tempos nós temos alguns textos diretamente da Ivone Pereira falando da sua experiência e falando da importância de sermos realmente o médium equilibrado com Jesus antes antes nós vamos só ver um texto um trecho do livro dos médiuns no item 193 Kardec fala sobre os médiuns literários são aqueles que dissertam com sagacidade tem o estilo correto elegante e frequentemente de notável eloquência os médiuns literários são uma subcategoria dentro dos médiuns escreventes ou psicógrafos nem todo psicógrafo é médium literato médium literato aquele que tem um compromisso que vem da dimensão espiritual antes de encarnar com a psicografia de livros que não acontece com a grande maioria dos médiuns que pode escrever uma comunicação aqui ou lá um recado para os membros do grupo mediúnico do centro espírita mas que não são médiums literários vejamos agora os textos da Ivone primeiramente algumas perguntas feitas a Ivone Pereira no livro pelos caminhos da mediunidade serena acerca da psicografia Ivone Pereira diz a obtenção de um livro mediúnico é trabalho árduo que mobiliza todas as forças mentais e psíquicas do médium a serviço do agente comunicante pois é transmissão de pensamento a pensamento é aquilo que nós vimos naquele texto de Erasto de Timóteo então é um trabalho árduo não é um trabalho para qualquer pessoa é necessário ter toda uma preparação para isso e uma tarefa nessa área o melhor meio de a palavra dos espíritos chegar pura e de boa qualidade é procurar o médium moralizar-se elevar-se espiritualmente fazer-se humilde reconhecer as próprias fraquezas e jamais se considerar excelente ou indispensável além do dever de exercer o bem em toda parte aqui novamente Ivone fala da necessidade do aspecto moral que Alexandre fala também que Kardec fala que todos aqueles que utilizaram da mediunidade com Jesus aborda a questão da moralização numerosos médios por aí estão sendo obsidiados até pela autossugestão tornam-se mesmo ridículos com as afirmações que fazem sobre o que recebem por ignorarem as sutilezas da doutrina e até mesmo as leis que presidem certos fatos capitais da vida no alentúmulo e até da terrena apresentam ensinamentos apócrifos como obtidos do alto eu me sinto autorizado a dizer isso porque me correspondo com grande variedade de médios de todo o Brasil parece que esse texto foi escrito em 2011 mas ele foi escrito em 1975 na verdade é uma entrevista que fizeram com Ivone Pereira em 1975 é mais atual do que naquela época porque em 1975 não tinha essa avalanche de livros falsos como tem hoje para se publicar um livro havia muitas dificuldades a confecção de livros era havia quase que um trabalho artesanal na época hoje com a facilidade que as gráficas tem para produzir livros o que tem saído de verdadeiras absurdos doutrinários é muito grande então isso que Ivone fala aqui textos que são ridículos do ponto de vista do bom senso mas que estão aí lotando as prateleiras dos centros espíritas infelizmente e como ela diz ela tem autoridade para dizer porque Ivone Pereira talvez foi a médio que mais se ocupou dessa questão da seriedade do trabalho a ponto dela guardar o livro Memórias do Suicida que é uma das obras mais ricas de todos os tempos da literatura espírita durante 20 anos antes de levá-la para a publicação ela só levou para a publicação em 1946 assim mesmo encontrou as portas fechadas para a publicação quase queimou o livro porque encontrou as portas da Federação Espírita Brasileira à época fechada e a pessoa que atendeu disse que só publicava livro de Chico Xavier e de mais ninguém nem sequer leu a obra dela e ela quase queimou só não queimou com interferência do Dr. Bezerra de Menezes que apareceu para ela na hora e disse para não queimá-lo queimar o livro e que aguardasse o momento adequado e esse livro só foi editado em 1956 10 anos depois que ela levou pela primeira vez hoje as pessoas até os treinos dos médios escritas pobres paupérrimas uma semana depois estão sendo publicados livros e mais livros então esse texto dela é mais atual do que nunca ela continua dizendo a doutrina que pregam quer medionizados ou não é apócrifa com erros dos mais elementares pontos e isto é responsabilidade para eles próprios pois se torna instrumentos suspeitos e pouco procurados pelos bons espíritos tornando-se antes presas de mistificações e prejuízos para o bom andamento da causa espírita o estudo doutrinário portanto é indispensável qualquer médio que preze a sua faculdade e aquele que não procura aprender assume grande responsabilidade perante o alto então vejamos o texto muito direto muito nobre e colocando as coisas os pincos dos is como se diz seja o seu dizer sim, sim não, não e claro na época dela já acontecia isso hoje em dia muito mais então essas pessoas que atuem como médios ou não muitas vezes colocam impropriedades as mais absurdas como sendo da doutrina espírita como a nossa responsabilidade é individual e intransferível é claro que cada um é responsável pelos seus atos mas eles fazem um estrago tão grande no movimento espírita porque hoje poucas pessoas realmente estudam as comunicações com bom senso kardeciano nós vamos ver também como identificar as comunicações reais das apócrifas mas como pouca gente estuda o livro dos médiuns estuda os textos kardecianos sobre o assunto a maioria engola e gato por lebre e acaba gerando graves transtornos para o movimento espírita é erro supor que bastarão a mediunidade a fé e assistência dos guias para suprir as deficiências do médium o espiritismo é uma ciência transcendente uma filosofia celeste a religião da moral e do amor que nos encaminha a Deus e não é concebível que qualquer de nós deixe de conhecê-lo o melhor possível então a doutrina espírita é a doutrina da razão do bom senso do estudo do raciocínio da reflexão e que vai fazer com que cada vez mais nós sigamos uma direção equilibrada os benfeitores apenas coadjuvam coadjuvam nossos esforços se nós não fizermos isso vamos ser presos de espíritos menos felizes vejamos agora dois dois artigos publicados no livro a luz do consolador da federação espírita brasileira os dois artigos da própria Ivone Pereira é o artigo grande compromisso e outro psicografia e caridade vejamos o texto da Ivone que também é tão sincero e veemente como o anterior numa carta que há dias recebemos uma jovem espírita confessa que seu maior desejo é escrever livros espíritas valendo-se da mediunidade confessa também que pouco estuda a doutrina dos espíritos que sente aversão às obras clássicas limitando seu conhecimento das obras mediúnicas de preferência os romances então aqui a Ivone coloca uma realidade que é muito mais intensa hoje porque se a época dela a maior parte dos romances se não todos eram romances muito profundos com conhecimento doutrinários profundos entremeados às tramas às histórias hoje em dia não hoje em dia tem tanto romance água com açúcar quando é só água com açúcar quando não trazem propriedades doutrinárias muito graves e tem gente no movimento espírita que só lê romance mais nada e essas pessoas se colocam como médios psicógrafos e psicografam outros romances piores ainda do que aqueles que elas acabaram lendo o estudo das obras clássicas das obras do próprio Allan Kardec revista espírita os clássicos de Leon Denis de Bozano e outros praticamente são relegados a segundo plano quando se lê as obras clássicas da mediunidade como os próprios livros da Ivone Pereira as obras de Chico Xavier tem sido esquecidas por muita gente que nem conhece nunca ouviu falar enquanto que de médios médios fascinados estão aí vendendo as centenas infelizmente continua Ivone quanto a escrever livros mediúnicos é tarefa penosa cujo compromisso médio firma com as leis de Deus e com seus guias espirituais ao reencarnar-se não se é médio escritor por se desejar ser mas sim por precisar ser o compromisso será antes um resgate uma reparação de desplicências pretéritas desagrava as leis de Deus ofendidas em vidas anteriores do que mesmo missão contudo o médio poderá transformar a reparação em missão se bem souber aproveitar o ensejo recebido para a própria reabilitação vejamos a seriedade desse texto aqui da Ivone realmente psicografar livros que depois vão ser publicados deverão ser sempre livros que contribuam com a codificação espírita se um livro não contribui ou pior ainda ele ele desdiz o que a codificação espírita diz é gravíssimo um processo como esse e hoje nós podemos dizer sem sombra de dúvida porque nós fazemos parte da equipe que faz análise das obras que são colocadas à venda na nossa livraria distribuidora na nossa federação de cada dez livros tem-se dificuldade de aprovar um dificuldade às vezes não aprovamos nenhum de cada dez obras que nunca deveriam ter sido escritas infelizmente são escritas e se transformam em livros e livros às vezes graficamente muito bonitos que chamam a atenção do leigo e esses livros são colocados são poucas as federações e os centros espíritas que fazem a análise das obras antes de ser publicadas a maioria acha que isso é não há necessidade porque vender-se qualquer coisa porque é mediúnico é espírita e aí cada pessoa vai ter as suas conclusões acontece que nossos centros espíritas estão se enchendo de pessoas neófitas se já muitas vezes é difícil até para pessoas experientes distinguir algumas obras é um pouco difícil distinguir o falso do verdadeiro imagina o neófito então como os médiuns hoje não fazem uma análise das obras que recebem as editoras não fazem porque estão interessadas mais em dinheiro aqueles que vendem tem um compromisso perante a própria consciência de fazê-lo sob pena de nós como diz a Ivone aqui entrarmos num processo de fugir das próprias leis divinas presentes na nossa própria consciência porque um compromisso com a psicografia é como ela diz aqui é um compromisso que o médium firma com as leis de Deus com seus guias espirituais e os guias espirituais da humanidade jamais utilizarão aquele médium para escrever coisas contrárias ao que está na codificação e no evangelho de Jesus se qualquer coisa que é escrita contrária a codificação e no evangelho de Jesus não vem de espíritos superiores mesmo que eles deem nome de espíritos superiores então a questão é muito séria muito séria mesmo e que envolve todo o movimento espírita nessa nessa questão e cada médium que tem esse compromisso esse compromisso como diz a Ivone Pereira é devido a reparação de débitos do passado que ele pode se transformar aquilo numa emissão como fez Chico Xavier como está fazendo Divaldo como fez a própria Ivone Pereira mas nunca ter a pretensão de acreditar que ele é um missionário que ele está aqui para produzir obras para revolucionar a doutrina tem muitos que se colocam como reveladores os espíritos mistificadores os envolvem de tamanha forma que esses médios se colocam como reveladores da própria revelação são fascinados os escritos são ridículos mas eles não percebem e muita gente também não percebe e embarca junto para conseguir o cumprimento de tal dever serão necessárias ao médio as mais duras renúncias renovação diária do próprio caráter vida de esforço e sacrifícios para o seu progresso moral conhecimento pleno da doutrina evangélica espírita e matérias outras indispensáveis ao fornecimento do cabedal intelectual para a ação fácil do espírito comunicante então vejamos Ivone Pereira coloca algumas questões que nós já vimos lá no texto de Erasto e do Alexandre mas muito importante renúncias renovação diária do próprio caráter vida de esforço e sacrifícios conhecimento pleno da doutrina e de outras matérias também inclusive da própria língua que são chamados a escrever conhecimento profundo da língua para que eles possam ser canal de realmente recepção de coisas superiores agora quantas pessoas estão dispostas a essas renúncias esse sacrifício todo os médios espíritos pseudo-sábios estão aí dizendo absurdos nas tribunas nos chamados seminários coisas que não se coadunam com uma proposta assim por isso nós temos as obras dos espíritos fascinadores porque os médios estão fascinados muitos dos candidatos a psicografia que me escrevem ou visitam aspiram a ser médios literários isto é produzir literatura em prosa e até mesmo em versos julgando que basta ser psicógrafo para produzir literatura de todos os tipos inclusive poemas de autores consagrados e grandes livros mas isso é um engano nesse setor belo mas dificílimo de ser dominado somente poderá vencer aquele que além da especialidade de médio literário trouxer ao reencarnar o compromisso a tarefa de realizar o feito que não dependerá tão só dos méritos que ele já possa ter adquirido mas da missão a que se comprometeu ou do resgate ou reparação que lhe será necessário provar então não é se é médium literato ou literário porque se quer mas porque se necessita como um compromisso seja missionário como as médiums da época da codificação aquelas médiums adolescentes foram missionários que vieram para ser instrumentos da codificação espírita ou a maioria que é um médium resgatando débitos como foi o caso da Ivone Pereira que ao longo do tempo transformou a sua mediunidade em missão mas que começou com resgate com reparação de faltas passadas ainda porque não é em uma única existência que o médium se prepara para o desempenho pleno da mediunidade mas em várias e para ser médium literato ele precisa trazer arquivadas na consciência profunda conhecimentos indispensáveis a ação do escritor comunicante quem recorrer ao livro dos médiums compreenderá que escrever versos ou prosas com a psicografia é uma especialidade do médium psicógrafo e não uma regra e onde não houver tal especialidade o dito feito não se realizará hoje parece que é uma regra todos os médiums psicógrafos querem escrever livros e por que que querem nesse próximo texto da Ivone ela dá a chave para isso imbuídos dessa ilusão médiums iniciantes forçam a obtenção de versos mediúnicos de má qualidade assim como prosa inexpressiva e até livros que seria melhor jamais terem sido escritos não o início não é esse é o estudo o trabalho da caridade o preparo moral e mental a súplica a renúncia porque tal é a faculdade então aqui ela fala da caridade da caridade anônima do processo do dar-se e por que hoje hoje tem-se tantos médiums que querem ser literatos e que querem produzir livros vejamos o texto de Ivone que é muito atual só está faltando os meios mais modernos que ela na época não tinha importa não esquecer contudo a tarefa da caridade do auxílio aos que choram é o serviço do silêncio da modéstia não vai para os jornais nem para as tribunas ou rádios não serve para exaltar a vaidade nem o orgulho nem o prazer de se sentir admirado é o trabalho da mão direita que a esquerda não vê mas pelo mestre e seus mensageiros é conhecido e saudado então por que que há tantos médiums que querem ser literatos hoje e publicar livros porque querem se promover pelo movimento espírita a partir da doutrina espírita na época só havia os jornais as tribunas e as rádios hoje além dos jornais das tribunas e das rádios existem as televisões existe a internet existe toda uma série de meios de fazer com que os médiums sejam enaltecidos pelos seus escritos para que eles sejam admirados mas o caminho como diz Evone não é esse a grande maioria dos médicos que estão aí escrevendo livros nunca receberam esse compromisso nunca deveriam estar nessa direção porque estão numa direção francamente obsessiva e que o despertar vai ser muito doloroso para esses médiums porque estão sendo instrumentos de espíritos mistificadores espíritos que escrevem banalidades como se fossem verdadeiras maravilhas e que atrapalham muito o movimento espírita então o caminho é o da caridade essa caridade que a mão direita não saiba não sabe o que faz a esquerda que os homens não sabem mas que o mestre e seus mensageiros sabem conhecem e que principalmente o criador da vida sabe e nos conhece as nossas renúncias aos nossos trabalhos todos aqueles que tem a mediunidade psicográfica a nossa nossa fala última era que pensasse muito nessa fala nesses textos de Ivone Pereira que são muito atuais antes de se lançarem a escreverem livros trabalhem de forma simples e se for o caso esse compromisso virá sem eles desejarem muitas vezes muito pelo contrário às vezes vem o compromisso e o médium até é pego um pouco de surpresa no sentido de que ele não esperava aquilo quando a faculdade ela existe e ela é para acontecer naturalmente vai acontecendo como o próprio Ivone Pereira que psicografava mas nunca pensou que os livros dela seriam publicados psicografava e aguardou o tempo e o tempo se encarregou de trazer obras maravilhosas das melhores que nós temos até hoje no movimento espírita então que nós realmente reflitamos nas palavras dessa grande trabalhadora da mediunidade porque ela realmente tem autoridade como ela diz para orientar aqueles que são candidatos à psicografia se nós ao longo do tempo não tivermos o compromisso com a literatura espírita nos contentemos em ser o psicógrafo que passa um recado para uma pessoa um texto simples para o grupo qual é o problema agora atuemos de outras formas para realmente fazer o trabalho com Jesus muita paz a todos agradecemos a sua companhia e nos encontramos em nossa próxima videoaula para saber mais sobre o projeto espiritizar e acompanhar as nossas videoaulas acesse o nosso site www.espiritizar.org até lá e se inscreva